O Brasil perde um de seus maiores atores. José Wilker sofreu um impacto fulminante aos 67 anos. A homenagem de parentes e amigos ao criador de personagens marcantes da história da TV e do cinema. Boa noite. Boa noite. O Brasil perdeu hoje um dos seus artistas mais talentosos, admirados e queridos. José Wilker. Além de ator, Wilker era diretor e crítico de cinema. Tinha 67 anos e sofreu um infarto de madrugada na casa da namorada, a jornalista Cláudia Montenegro, que vive na zona sul do Rio de Janeiro. Às 8h30 da manhã, Cláudia notou que Wilker não estava mais respirando. Chamou uma equipe de médicos, que chegou rapidamente e tentou reanimá-lo, mas não adiantou. Logo depois, o médico particular esteve no apartamento para atestar a morte por infarto. Por volta das 10h da noite de ontem, José Wilker jantou com a namorada neste restaurante. Ele pediu um dos seus pratos favoritos, filé mignon, com recheio de fígado de pato e salada. E também tomou uma taça de vinho tinto. Segundo os funcionários do restaurante, ele sentou aqui mesmo no balcão e cumprimentou várias pessoas. Como sempre, com simplicidade e elegância. A passagem pelo restaurante foi registrada nesta foto, horas antes da morte do ator. Nas ruas, as pessoas foram pegas de surpresa com a notícia. Faleceu? De verdade, gente? Pelo amor de Deus. Tadinho. Perdemos, ainda numa boa fase de vida, um grande ator nacional. Muitos fãs relembraram os personagens que fazem parte da história da televisão brasileira. Deixe aí que eu quero lhe usar. E hoje à noite se prepare. Eu vou lhe usar. Um cara que preza muito pela qualidade do ator, né? Roque Santeiro foi uma novela que foi um diferencial. Dona Floresta dos Marinhos, é isso mesmo, o Vadinho. E esse último papel que ele fez agora, que ele fez o Ebert, que é o meu nome. Uma vez eu o encontrei na rua e eu fui dar parabéns pelo personagem que ele estava fazendo na época. E ele, assim, respondeu com um sorriso. Muito obrigado. E eu vou lembrar dele para sempre. Inteligente, criativo, bem-humorado. José Wilker era muito querido pelos colegas de profissão. Um ator reconhecido pelo talento, pela entrega à profissão e pela generosidade. Ele é capaz de perder uma fala ou de perder um momento brilhante para ajudar um colega em cena que se atrapalhou. E isso é um pouco o retrato do Wilker, desde que eu conheço. E eu lembrando do Zé, do Zé, desculpe, companheiro, o Zé, o ser pensante, intelectual, o Zé atento com a política, atento ao seu país, um brasileiro atento ao seu país. Viu o que ele deixa para nós? Um exemplo de que você deve sempre pesquisar muito, observar muito, dar menos valor ao glamour da profissão, porque ela é muito séria, ela é muito importante e a gente tem muita responsabilidade. Ele foi definitivo em quase tudo o que ele fez, profissionalmente e extra-profissionalmente também, porque ele era um homem capaz de se entregar totalmente à vida, ao amor, à alegria, à criatividade. Se o senhor conhece o meu nome, eu preciso soletrar. Um humor, uma cultura, uma solidariedade, momentos difíceis, ele estava ali, um amigão. Os amigos dizem que a paixão dele ia além das personagens. Foi uma pessoa que não era apenas um ator, ele estava sempre nas batalhas do cinema brasileiro. Ele vai continuar vivo nos filmes e nas novelas que ele fez. Estar com o José Wilker era sempre um prazer, uma alegria, uma pessoa curiosa e sendo curiosa ele estava ao par quase que de tudo. Muita saudade. Era um cara que não parava, que a arte pulsava nele o tempo inteiro. Então é um dia muito triste hoje. A última noite do José Wilker foi trabalhando. Ele estava dirigindo um espetáculo que tem previsão de estreia para junho e que tem no elenco o ator Ari Fontoura. Ele estava bem ontem à noite, Ari? Magnificamente bem. Estava pressando o trabalho porque ele precisava fazer uma viagem para a América e nós ficaríamos então aqui para passar o que ele já havia feito. Ele, na verdade, terminou a direção dele nesse dia. Agora a vida do Wilker sempre foi uma vida surpreendente, surpreendente como ator, surpreendente como pessoa e surpreendente no final. Agora não precisava ser assim porque realmente foi um baque. Não estávamos preparados para perder esse talento, nenhum de nós, nem os seus pares, os seus colegas, nem o público. Com Lima Duarte dividiu cenas inesquecíveis. Ele abriu um buraco no meu coração, na minha vida, um grande buraco, difícil de ser preenchido. Mas resta-me saber que sobre a argila há de sobrar sempre aquele humor, aquele amor, aquela graça que vocês podem constatar vendo em todas as cenas que eu fiz com ele. Eu vim aqui para me redimir, para compensar os meus erros. E eu só trouxe desgraça. Afinal, até que enfim reconheceu, hein? O Mauro Mendonça dividiu Dona Flor. Sempre firme no papel e era muito divertido no Dona Flor. Eu tive episódios realmente muito engraçados com ele. Ele partiu, mas deixou. Deixou a amizade, a lembrança dos amigos e a sua obra. Gerações mais tarde vão poder saber quem foi o Zé Vilker. Isso é muito bom. Um ator para todos os autores. Valsir Carrasco assinou o último trabalho de Vilker na TV. Eu pensava nele para a minha próxima novela, entendeu? E aí, de repente, eu não vou ter. Dói, dói. E dói porque era uma pessoa especial. Um homem que buscava sempre o conhecimento, buscava sempre o saber, buscava sempre a melhora. Onde quer que você esteja, Vilker? O meu beijo, meu coração, o meu afago e a minha lembrança. Vá com Deus. A atriz Sônia Braga, que atuou com José Vilker no filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, está no Panamá. Ela postou nas redes sociais uma mensagem de solidariedade para a família do ator. Disse que José Vilker sempre foi e continuará sendo um dos seus melhores e mais queridos amigos. José Vilker interpretou papéis marcantes na televisão, no teatro e no cinema. Eu nasci no dia 20 de agosto de 1946, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele queria ser locutor de rádio. Fez o teste numa emissora do Recife, não passou. Muito infantil a voz do menino de 13 anos. Mas a vaga para o teleteatro da mesma emissora, José Vilker ganhou na hora. No sertão nordestino, dirigiu vários espetáculos, mas ele queria mais. Eu imaginava uma forma de sair de casa, eu queria ser independente. Com 21 anos, veio para o Rio. Entrou na universidade para fazer sociologia. Mas os palcos o obrigaram a deixar a faculdade. E logo entrou para a TV. Na novela Bandeira 2, Vilker descobriu o que é o sucesso. Eu não tinha conta em banco, eu não tinha identidade, eu não tinha residência fixa, eu não tinha nada. E uma semana depois de estar no ar numa novela, eu era um cara com uma conta no banco, com uma identidade, uma residência fixa e um reconhecimento público. E o reconhecimento do público e da crítica não parou mais. Interpretou o Mundinho Falcão, de Gabriela. Um marco na teledramaturgia brasileira. Aliás, eu tinha esquecido de apresentar ao violão fabuloso Carlinhos. Em 2012, volta a fazer Gabriela como o coronel jesuíno Mendonça. Para casa, eu estou com saudade. Fenomenal, fenomenal. Os bordões que ele criava viraram sucesso, como os de Giovanni Improta, na novela Senhora do Destino. Toca pra frente, que o tempo ruge e a sapucaí é grande. Minha carreira não é uma sucessão de escolhas a partir de um projeto de vida com teatro, com cinema ou televisão. É uma sucessão de acasos. Eu acabei em Roque Santeiro por acaso. Viu que ele viveu um personagem que deu nome à novela. O Jair Mil Monjardim entrou na sala e estamos com um problema, cara. A gente tem o senhorzinho Malta, a gente tem a viúva Porcino, a gente tem Cosme Alenco Pronto. Mas não temos o Roque Santeiro. Aí me olhou. Quer fazer? José Wilker tinha um carinho todo especial pela televisão. Escreveu, dirigiu, atuou em inúmeras produções. Só nas novelas participou de 30. A última gravação dele aqui no Projac foi em Amor à Vida, interpretando o doutor Herbert, um médico cheio de dúvidas amorosas. Bom. Eu acho que eu não tenho mais nada para fazer aqui. Com licença. E quantas minisséries vão ficar na memória? Apaixonado pelo teatro? Você tem se encontrado com ela? Ah, tenho. Ou se tem. E pelo cinema? Atuou em 51 filmes. Em Bye Bye Brasil, comédia de 1979, Wilker vive Lorde Cigano e cruza o país com a caravana Holiday, fazendo espetáculos. Eu posso fazer nevar no Brasil. Para vigo me foi. Né? Mas a cena que marcou a época foi esta. Em Dona Flor e seus dois maridos, Vadinho, personagem de José Wilker, volta ao mundo dos mortos para viver um triângulo amoroso. Pela atuação, em um homem da capa preta, Wilker ganhou o Quiquito, o Oscar brasileiro, no Festival de Cinema de Gramado, em 1986. Wilker amava o Quiquito. Wilker amava o cinema. Era um crítico rigoroso. Participava das transmissões do Oscar na TV Globo. Acabamos de ver. Eu gosto desse tipo de cinema, sim. Um cinema que, de repente, ao mesmo tempo que te acaricia, te inquieta. Este é o trecho de um documentário sobre Ayrton Senna, dublado por Wilker. Vai ao ar a partir de amanhã no Esporte Espetacular. Em homenagem, a voz do ator será mantida no novo trabalho. Em cada curva, ele parava e se curvava. Eu vou te dizer, fui eletrizante. Absolutamente eletrizante. E nós voltamos a falar sobre a morte de José Wilker. O corpo dele vai ser velado durante toda a madrugada. O repórter André Curveiro está no Teatro Ipanema, na Zona Sul do Rio, onde os fãs vão poder fazer a sua última despedida. André, por favor, suas informações. Oi, Evaristo. Boa noite. Boa noite a todos. O Teatro Ipanema vai se preparando para a despedida de José Wilker aqui. Ele participou de grandes sucessos de público, de crítica, como as peças O Arquiteto e o Imperador da Assíria e a China em Azul, que fizeram desse teatro a casa dele. Nos palcos, nas telas, nas telonas, José Wilker fez muita gente rir, chorar, se emocionar. O velório deve começar por volta das 11 horas da noite, será aberto ao público, vai avançar pela madrugada até amanhã de manhã. E na tarde desse domingo, o corpo de Wilker será levado para uma cerimônia de cremação, só para a família e amigos. Carla Evaristo. Obrigada, André Curveiro. E o Jornal Nacional termina aqui com uma homenagem ao ator José Wilker. E na segunda-feira, a Globo exibe, na tela quente, o filme Giovanni em Prota, depois da novela em família. O senhor veio fazer uma queixa? Uma queixa somente não basta. Eu amo as minhas filhas igualmente. Não precisa falar nada. Eu sempre soube que vocês foram feitos um para o outro. Não é amor, é dinheiro. Não sei como é que ele consegue dormir depois de tudo que ele fez contra mim. Diz na minha cara. Diz que você não é a pessoa que está me roubando. Como é que eu vou fazer para te encontrar? A menos que isso seja uma desculpa para não me ver mais. Mas isso é mentira, Francesca. Tá louca? Eu acho que eu não tenho mais nada para fazer aqui. A Leonor já deve estar lá, minha cara. Não faz um favor. Dá para você ir na frente e faz um pouco de sala para ela que daqui a pouco eu sei lá. Você está linda. E extremamente elegante. Como foi de viagem, meu marido? Tratei de negócios.